Deus não está negando a sua bênção, Deus está provando a sua fé. Se tem alguém aqui que estava desanimado e pensando em desistir, dê meia volta. Deus tem muito mais para você ainda. Quanto maior é a demora de Deus, pode saber disso, maior será a bênção. Nós deixamos de receber bênçãos, não é porque Deus não nos queira dar, é porque nós desistimos muito cedo. A sua derrota não acontece quando você peca. Ao contrário do que você peça, não é essa a sua derrota. A sua derrota só acontece quando você desiste. A grande fé não diz, ah, o meu problema é grande demais. Não, a grande fé diz assim, o meu Deus é grande demais. Essa é a grande fé, por isso eu não desisto. Eu quero, Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares, disse Jacó. Ainda que seja para receber uma migalha. É isso que eu quero, eu não desisto.